Bora tomar uma, bora Só sou agora cuia Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no GAMEB hoje Bora tomar uma, bora Só sou agora cuia Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no GAMEB hoje Ando dizendo por aí que a cachaça mata Mata só as flores de alegria Se mata, se eu já te aborrindo Porque bebo todo dia Ando dizendo por aí que a cachaça mata Mata só as flores de alegria Se mata, se eu já te aborrindo Porque bebo todo dia É tapa na garra, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha É tapa na garra, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mãe Mas eu tô beijado, mas não paro de beber Eu tô beijado, mas não paro de beber Eu tô beijado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo, quem não quer vai morrer Mas eu tô beijado, mas não paro de beber Eu tô beijado, mas não paro de beber Eu tô beijado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo, quem não quer vai morrer Chegou agora